Veja a diferença entre um cardiologista, nutrólogo, pessoa de respeito, de caráter, pessoa honesta, para uma emissora sem vergonha, sem caráter, que só quer ganhar dinheiro. Lembrar, se a gente observar aqui, ele é branco e duro, portanto ele é rico em gordura saturada, e a gordura saturada nós sabemos que aumenta o colesterol. O óleo de coco ainda tem um problema que ele aumenta a inflamação. Ele aumenta, por exemplo, a inflamação no tecido adiposo. Para você ter uma ideia, o ácido láurico tem no óleo de coco e no leite materno. Por que a criança, quando mama da mãe, pega menos infecção? Uma das razões é porque o leite é rico em ácido láurico. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira uma estrutura chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus e mata parasito, então não deixa a criança adoecer. O leite materno tem 19% de ácido láurico. O óleo de coco tem 47% de ácido láurico. E as pessoas às vezes usam óleo de coco para emagrecer e estão fazendo algo ao contrário. Elas estão aumentando a inflamação justamente... Os ácidos graxos são de cadeia curta, cadeia média, cadeia longa. O butírico, o capróico, o caprílico, o cáprico, o láurico, o mirístico, o palmítico, o esteárico, o araquídico e o bênico. São todos eles. O coco, ele tem o caprílico, o cáprico e o láurico, principalmente. O láurico, 47%, os outros 8%. Então, eles são um ácido graxo de cadeia média. Eles não podem ser acumulados como gordura no corpo. Eles são termogênicos. Ele aumenta o metabolismo do corpo. Por isso que eles têm uma ação de emagrecer, que eles são termogênicos. Vamos até tirar, então, daqui o óleo de coco. Tiramos o óleo de coco. Todos os lugares onde predomina o óleo de coco, você vai nas ilhas do Pacífico, não tem doença cardíaca, não tem diabetes, não tem obesidade, não tem AIDS. Muito bem, se você está saindo para o mercado agora para comprar um óleo para você cozinhar sua comida na hora do almoço, a dica da Ana Maria aqui, dita pela gente no comecinho do programa, é prefira o óleo de canola. Caso contrário, você acha um pouquinho caro demais, pode ser o de soja também. Vai alternando entre os dois, são os melhores em termos nutricionários. Como é que tem profissional que se presta a ir em uma rede de televisão para falar mal de óleo de coco? Você leva para casa essa canola, que é um veneno, que com 10 anos você tem ciência cardíaca. Tchau.